A partir de agora, River Plate e Chapecoense é a história do Monumental de Nunes. Ele andou falando que muitos jogadores também estão pensando nisso. E ele atribuiu também a isso, a queda de rendimento do River Plate na temporada. Maiden acorda, vamos ver o rebote do Gil. Não deu em nada esse chutão. É um jogador que pode pintar no futebol brasileiro. Difícil, tá muito valorizado, né? O Sanches, seleção uruguaia e tudo mais. Tem mais, Pisculite! Uma finalização do Pisculite. Eu fiquei mais assustado do que o Danilo. Pisculite, por exemplo, tá sendo muito falado. Aqui o Drilce. Se movimentou o Rodrigo Moura, ele tenta buscar o fundo. Neto pela frente, sai o cruzamento. Um tapa do Danilo! Maranhão completa! A bola poderia chegar no mercado. Ganha escanteio, River Plate. Veja a trama por esse lado. Domínio bonito do Moura. Aí ele mete o cruzamento buscando o chance. Sanches saiu bem do gol do Danilo. Agora foi perfeito o Danilo. Pede atenção ali o goleiro da chapa do Anse. Reveja como o Rodrigo Moura buscou lá em cima a presença do Sanches. Pisculite, o primeiro tempo. Pisculite, Danilo! Vamos ver o rebote? O Barbie ficou esperando. E o rebote foi do River Plate que chegou. Forte para o ataque mais uma vez, hein? Apareceu o casco de fora. Danilo atento. Danilo vai começando a se destacar na partida. Saiu rapidinho para o jogo o Drilce. Gonçalves por esse lado. Ele busca Pisculite. Se movimenta muito o Pisculite. Ele mete cruzamento. Denner chegaria lá no Sanches, hein? Foi bem o Denner. Mais um escanteio para o River que vai empilhando os escanteios. Veja a trama. Drilce. O Moura faz. É um jogo histórico para você que curte a Sul-Americana. Para você que curte o futebol brasileiro. Para você que curte o futebol argentino. Que arrancada incrível do casco. Sai o passe por aqui. Aparece Sanches e a Keddi. Gol! Sanches! O rebote. 19 minutos do primeiro tempo do Monumental de Núñez. A pressão era toda no River Plate. O River atacava o tempo todo. Não conseguia finalizar. William Barbell não venceu o lance ali com o casco. Uma arrancada espetacular no casco. O Gil não conseguiu pará-lo. O cruzamento passe foi perfeito para o Sanches. E a finalização do Sanches nem se fala. É o primeiro gol dele na Copa Sul-Americana em três partidas. O décimo gol na temporada pelo River Plate. Gol do Uruguai, o Sanches. River 1 a 0. Essa é uma grande arma que a gente já viu na Libertadores, por exemplo. O torcedor cruzeiro conhece muito bem. O Sanches é exímio finalizador. O Santana, hein? Dender mete cruzamento. Túlio de vela na entrada na área. Partiu a chance da Chapecoense com o Túlio. Ele derrapou na hora do chute. E a derrapada dele favoreceu o tranco do casco. Rapidinho com o Pisculite. Sanches abriu. Se mandou o Rodrigo Moura. Adrilce também vai entrando. Sai o passe para o Moura. Chega no Moura. Adrilce de frente. Pisculite! Grande oportunidade do River Plate. Veja como o Wilson fura. E aí o Pisculite na bola ajeitada pelo Moura. É apenas o primeiro tempo do confronto. A volta será em Chapecó. E partiu o Maranhão. Chance para Chapecó. E aí o Maranhão da Chapecó. Um gol histórico no monumental de Nunes. Túlio de Velo luta. William Barbie o Trisca na bola. Maranhão ganha na corrida do Maidana, na saída do Baroveiro. Maranhão é preciso. Perfeito cirúrgico para marcar o primeiro da Sul-Americana. O segundo em jogos oficiais no ano pela Chapecó. E a Chapecóense se agiganta em Buenos Aires. Tudo igual, um a um. Vou me arriscar dizer. É o gol mais importante, o gol mais célebre da história da Chapecó. A gente não sabe o que vai acontecer. Esse gol tem um peso muito importante para o confronto. Vamos lembrar. A área da Chapecóense. E partiu o Piscolite. É em cima. Em cima não passa. Foi muito bem ali. Túlio de Velo. O rebote é morto. Vira lançamento ali. Buscando o Rodrigo Moura. Gonçalves. Ele foi atrapalhado pelo Gil. Piscolite. Gonçalves outra vez. Aqui embaixo se apresenta o Santos. Ele mete cruzamento. E por pouco não chegou a tempo o Piscolite. O Apodi atrapalhou, hein? Olha o sorriso do Santos depois do lance. Toda a trama com o Piscolite, com o Gonçalves. Tinha impedimento do Santos? Não sei. Com o Piscolite. Os dois olham para a área. Vem o Piscolite. Bola alta buscando o Maidana que tenta por dentro. Olha o perigo. Entrada na pequena área. Chegou o Balanta por ali. Chega Apodi para fazer o corte. E pressão do River no segundo tempo. 14 minutos. Vem Piscolite em cima mais uma vez. Estava na área o Gonçalves. Quase 18 minutos. Jogo histórico para você nos canais Mox Sports. E a Copa Sul-Americana quartas de final. Sanchez marcou para o River. Maranhão marcou para a Chapecoense. Piscolite. Vem Piscolite. 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 Gol. O Piscolite. Morriga forte. 18 do segundo tempo no Monumental de Nunes. Ele não havia marcado nem um gol até agora em 2015. Piscolite de falta. No segundo tempo. Pé esquerdo forte. O Danilo estava na bola. A bola boca e na rede. E o River tem 2 a 1 para cima na Chapecoense. No jogo de ida. Foi na gaveta. Mas dava a impressão de que o Danilo poderia tirar. Piscolite. 2 a 1 River. É, eu disse que o Galhardo hoje técnico era um bom cobrador. Mas o River está bem servido, né? Ananias. Mas tem jogo. Tem confronto. Cléber Santana. Parte de frente. O Cléber Santana. Piscolite ou Sanchez? Momento de perigo contra o gol da Chapecoense. Vem Piscolite. Mercado. Vildes. Ele busca o fundo. Sai o cruzamento com veneno para o Moura. Passa dele. Passa do Drilce. Mas deu jogo para o Piscolite no fundo. O Moura já levantou. Outro cruzamento. Danilo. Vildes. Que domínio. Tiago Luiz ficou muito marcado. Vamos ver? Uia. Bateu o escanteio rapidinho. O River. Bola para o Tiago. Túlio de Melo na área. Camilo também. Ananias se manda para a área. A bola vem baixa. É para o Ananias. Barovelo pegou. Na marcação. Dois volantes. O Ponce é um dos líderes da equipe, né? Como se fosse o segundo capitão. Chega bem o Ananias. Barovelo pegou. Insiste Ananias. Ali atrás tem o Apodi. Opa. Grande abertura. Gonçalo Martínez. Vai para a finalização. Gonçalo Danilo. Wilson tirou mais ou menos. Danilo de novo. Volta no Drilce. Que fura espetacularmente. Miseravelmente. Eu diria também. Sai Danilo. Drilce. A bola vem. Gaquete. Gol. Sanchez. Do River Plate. 41 minutos. Segundo de Sanchez. O terceiro da Copa Sul-Americana. Décimo primeiro na temporada pelo River Plate. Danilo pega o primeiro chute do Gonzalez. Chega explodindo o Vildes. O Drilce falha miseravelmente. Mas é guerreiro. Vai atrás da bola. O Deder toca para trás sem querer. Drilce encontra o Sanchez. Jogadores da Chapecoense pediram o impedimento. Drilce brigou até o fim. Encontrou o Sanchez. 3 a 1 o River. Agora sim um resultado mais complicado para a Chape. O River continuou apertando. Teve esse mérito. Não se contentou com 2 a 1. As alterações foram boas. O Pitch Martínez pouco antes do lance do gol. Se vê ele na esquerda. O Galhardo pedindo para ele jogar aberto. Ele começou a jogada. A bola foi cruzando ali. Vem de frente o Drilce. Pintou o quarto gol. O Drilce insiste. Poderia ser o gol que mataria o confronto. A Chapecoense sobrevive no confronto. Porque Drilce não conseguiu matar. Tase final na Copa Sul-Americana. Apito final de Jonathan Fuentes do Uruguai. River 3. Chapecoense 1.